Outra coisa muito interessante que você estourou com o remix da música sequência de Vapo Vapo. Na época eu lembro que tu lá gravou o videoclipe e tava batendo, digamos, de 25 milhões. E aí quando as pessoas foram procurar lá, a parte da voz lá tinha sumido e soltava a tua página. Mas sumiu foi tudo. Quando deu a virada, tu parou o clipe. Mas o que realmente aconteceu ali? Mano, até hoje é uma incógnita. Porque não fui eu que acordei com a MC Ingrid, tá ligado? Foi feito um acordo com ela. E, velho, eu só vi quando caiu lá do... Do YouTube. Do YouTube. Mas você não procurou depois disso pra saber? Não, procurei saber, só que, tipo assim... Posso ser que eu fale uma coisa que não foi o que aconteceu, que eu não sei a verdade, mano. Tá entendendo? Eu não sei se foi combinado uma coisa pra ela e não foi cumprido e ela derrubou. Não posso falar. Mas também porque na época não foi combinado diretamente com você, né? É, não foi diretamente. É, então essa questão aí é uma questão muito complicada. Você acha que o rem... Eu sempre bato na tecla que remix eu acho, na minha concepção, que pode matar a charada, já que pra mim tu é um dos criadores de piseiro com remix. Que futuramente isso pode meio que causar um problema com alguns artistas? Mano, eu acho que não, porque hoje em dia... É... A galera já viu que deu certo, né, velho? Então, a maioria dos artistas, até do funk mesmo, hoje já querem fazer um remix, tá entendendo? Alguns DJs já produzem funk... O DJs de funk já produzem... Remix... É, piseiro... Já mostram a própria... A voz lá, né? É. Que, tipo assim... Uma coisa que eu acho muito interessante... É que... É... Eu pegava as acapelas no funk, né? Em 130 bpm. E quando você joga pra o piseiro, aí dá aquele clima da voz acelerada, fica uma coisa bem... Como eu posso dizer? Uma voz sintetizada, tá entendendo? Que não é humana mesmo. Porque ela era lenta e você acelerou, aí já dá uma mudada. Aí eu cortava os graves da voz e aí subia os agudos. Aí fica aquele negócio bem corneta mesmo. Bem... Você vê que é bem diferente da voz, né? Que é cantada na música original do funk. E hoje em dia, quando os caras vão fazer, os caras gravam a voz normal. Aí, tipo... É... Pra mim não é remix, né? Aham. A gente já grava uma música em piseiro. Tipo um feat, né? É um piseiro com... Com o... Um artista de funk. É interessante isso. E, velho, eu também... Outra coisa que eu bato na tecla, voltando naquele caso que nós estávamos conversando lá atrás, é que, pra mim... Até eu fiz um vídeo só falando sobre você esses dias. Pô, como é que tá abrindo o piseiro na atualidade e tal? Pra mim, tu foi o cara que criou o remix dentro do piseiro. Não existia até aquele exato momento. Como é que você se sente, assim, meio que... Não só vem de mim, como eu vejo diversas pessoas também comentam a mesma coisa. Como é que tu se sente tendo esse título de ter criado isso, velho? Mano, tipo assim... Eu acho bacana algumas pessoas me reconhecerem, né? E reconhecerem o meu trabalho. Porque isso aí foi fruto de... Muito tempo, né, velho? De você trampando, se dedicando, deixando de... Porque eu poderia trabalhar em outro emprego, outra coisa, mano. Mas só me focava ali, né? Na frente do notebook, produzindo coisas. E ganhando mixaria. E ralei pra caramba pra conseguir fazer isso. E tive essa ideia, mas eu acho assim... Que uma hora ou outra alguém ia fazer. Tá entendendo? Às vezes a gente pensa assim, às vezes também não, velho. Mas eu acho que alguém faria. Aí... E pior que... Pior não. Melhor... Mas alguém que não era do forró faria. É. A galera do forró não faria, eu tenho certeza. Ninguém do forró faria. Porque querendo ou não, até então, o forró em si... A galera fala... Mas a galera de outros estados tem preconceito com o forró. Mas o forró em si, ele é preconceituoso com o funk, velho. Até aquele exato momento, você via que... A galera, quando ia colocar uma música que falava de bunda, essas paradas assim... Tinha aquele certo tipo de receio. Aí você vê, colocou e hoje em dia... É. Digamos que... É, é muito engraçado, porque tipo assim... O batidão brega funk desconsiderado pela galera do forró. Aí do nada vem... Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder. Aí pronto, aí... Pau! Bacana, aquela outra. Senta com a xereca. Música do caramba, porque tá no forró. É, aí mano... Eu acho que era mais o preconceito. Por ser funk, por ser brega funk, por ser bregadeira. Tá entendendo? E aí tu quando trouxe... Não por ter putaria. E aí quando tu trouxe, hoje em dia, a prática... Depois que tu trouxe, aí começou a surgir outros cantores. Inclusive, aí depois veio o Chão de Avião com o DJ Ives, que pegou aquela música lá... Não Pode Se Apaixonar e estourou. Mas tudo isso teve aquela base tua lá atrás. Isso que é interessante. Pronto, ó... Foi bom ter falado nessa música. Ela ainda é tipo assim... No meu ouvido, mano... É, ficou bacana. Parece ainda... O DJ fez bem feito. Parece um remix, mano. Aquele lance que eu falei. Que... Eu não sei. Acho que a Dani gravou na guia do forró. Mas tipo, a voz dela parece que foi tirada de... Foi pegar a capela de funk e transformada em forró. Ficou bacana aquela música. Exatamente. Até eu fiz... Eu tava falando esses dias que... Assim que quando você estourou com a questão do remix... Aí veio Jeff Costas lá do Rio Grande do Norte também. Aí reforçou com a... Tô, 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 tô... Tô, tô, tô... Tô, tô, tô... Tô, tô... Tô, tô, tô... Tô, tô... Tô, tô, tô... Tô, tô, tô... Tô, tô, tô... É a MCWS. É a WS. A WS lançou ela. Depois fez o clipe lá com o Léo Santana. Estourou também. Mas eu acho que não foi tudo na mesma época ali, né? Foi.